TV Cidade 10, transmitindo desde Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, uma TV sem fronteiras. Gente Gestão é um espaço de desenvolvimento profissional e pessoal onde Bia Bruxado trabalha com a metodologia do processo de coaching, proporcionando reflexões direcionadas ao encontro dos propósitos da pessoa consigo mesma, resultando em tomar consciência de onde está e onde quer chegar. Gente Gestão com Bia Bruxado. Vá conferir. Na sua TV Cidade 10 Livramento, você passa a acompanhar Só Para Elas. Bem-vindos à TV Cidade 10, programa Só Para Elas. O propósito deste programa é trazer o universo feminino, olhando todas as conquistas que as mulheres fazem nesse cenário. Hoje nós estamos aqui mostrando uma quebra de paradigmas muito grande. São mulheres paleteadoras e nós vamos aqui entrevistar a cada uma delas. Porque além da questão do trabalho de cada uma, elas ainda têm essa atividade maravilhosa. Queria aproveitar para agradecer aqui ao Jandaia, nosso hotel da Fronteira da Paz, um hotel maravilhoso, com um diferencial enorme no seu profissionalismo, porque está nos cedendo de uma maneira carinhosa e muito amistosa essa sala, que se chama Sala Integração. Obrigada a todos vocês. Mas, começando o nosso trabalho, eu gostaria de perguntar a cada uma de vocês o que vocês fazem. Qual a profissão, qual a atividade que vocês desempenham no cotidiano. Vamos ver, Mariana. Tudo bom. Eu começo com as minhas atividades pela manhã, sou administradora, tenho uma loja ali perto do Parque da Rural, que inclusive convivo com muitas pessoas ligadas à área do campo. Ali eu tenho uma loja de ração e artigos campeiros. E uma grife com a marca da loja, que produz colete, camisa, botas, que graças a Deus está dando muito certo e o pessoal de livramento está me apoiando muito nisso. Exatamente. Começa meu dia assim, passo a semana trabalhando, envolvida com a loja, e chega no final de semana e tem o hobby, que é as corridas de vaca, as palheteadas. Que bem, Mariana, que bem. E tu? Teu trabalho, a tua atividade, como é que é o teu dia? Bom, meu dia começa, eu trabalho no escritório de contabilidade, eu curso ciências contábeis na URCAMP, e eu trabalho durante todo o dia no escritório de contabilidade na Contal. Sim. E depois, final de semana e nos intervalos, a gente monta cavalos e treina as palheteadas. Perfeito. E tu, Laura? Eu sou contadora e... Trabalhas no escritório? Trabalho no escritório de contabilidade com tal, e nos intervalos, meio-dia, do meio-dia a uma, é o horário que a gente tem para treinar, que é para trabalhar as éguas, para poder, final de semana, poder treinar, correr um boi. Bom, é isso. Não, eu gosto de enfatizar que as gurias têm uma vida de trabalho, uma vida como qualquer outra mulher, só que elas estão conseguindo fazer uma quebra de paradigmas, que é terem um trabalho, um hobby, assim, que de uma certa forma, em outros tempos, ela não seria... Eu não conhecia nenhuma mulher que fizesse palhetiada, para começar, eu acho... Eu estava falando para as gurias, num outro programa, que são veterinárias, que me realizava através delas, e também me realiza através de vocês. Porque eu acho maravilhoso, nós, mulheres, conseguirmos adentrar ambientes como este. Eu queria, Mariana, que tu dissesse o nome da tua empresa, porque da outra vez tu não falaste, é... É Galpão Comércio de Rações e Artigos Campeiros. Fica ali na Saldanha da Gama, bem em frente ao Parque de Exposições. Ah, tá. E tu trabalhas durante o dia e que horas tu treinas? As gurias falaram que treinam nos finais de semana, e tu? Eu também treino nos finais de semana, porque, assim, a gente não tem tempo, né? E isso é um hobby, a gente não leva como uma profissão. Pra mim, correr é um hobby, é tu chegar ali, é tu encontrar teus amigos, é tu conviver com as pessoas. E a gente conhece gente de todo o estado. A gente já foi correr em Santa Catarina, a gente se realiza nesse meio. E a história do cavalo, pra mim, é muito importante. Eu sempre fui apaixonada por cavalo, sempre participei de provas, tive um incentivo, que foi da família Leite, da Denise, e do tio Mano, Armênio, que sempre me incentivaram desde pequena a fazer prova nas campereadas, e assim eu comecei com a história das provas. Depois eu tive, eu tenho um filho, ele tem 10 anos, eu tive um tempo afastada, e depois, quando ele já tinha 2 anos, eu voltei a paletear. Então eu concilio a minha vida profissional, a minha vida de mãe, e mais o hobby, que é a paleteada. É, é isso aí, a multifuncionalidade das mulheres, tantas coisas que a gente pega, tantas atividades que a gente pega. A Mariana falou como entrou, como é que a paleteada entrou na vida dela, através do Mano e da Denise Leite, que são pessoas do nosso meio rural, que aqui em Livramento, todo mundo conhece. Por isso que é tão interessante a TV Cidade 10, porque valoriza o que é nosso, traz para a nossa comunidade as coisas que nós fazemos. Eu queria saber, para vocês, como é que a paleteada entrou na vida de vocês? Bom, a paleteada entrou na nossa vida, a gente sempre foi apaixonada por cavalos também, e a gente começou, a gente ia olhar as paleteadas, e a gente tem uma admiradora, a gente sempre tenta fazer tudo por ela, ela que nos incentivou, é a Vanessa, a gente começou a paletear por um incentivo dela, por admirar muito ela, por ser uma mulher que praticava, e a gente começou a treinar, e se espelhar nela, tentar, e aí ela nos ajuda sempre, que ela pode, isso, sempre que ela pode, ela vem aqui e nos ajuda, e a gente começou, a gente se conheceu, eu e a Laura, e formamos uma dupla, daí para frente, sempre a gente... E quem é a Vanessa, Laura? É a Vanessa Castilho, uma figura de Livramento, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa, todo mundo admira, acredito eu, eu tenho uma admiração enorme por ela, se eu pudesse chegar, um pouquinho do que ela é, já estou muito feliz, e sempre que a gente paleteia, vai numa prova, treina, a primeira pessoa que a gente vai ligar para ela, para dizer, que tudo que ela nos ensinou, a gente está botando em prática, ou tentando. Aproveito para dizer uma opinião particular, eu acho que isso é muito bonito, quando a gente admira alguém, e procura fazer uma coisa alusiva àquela pessoa, da melhor maneira possível. Eu acho interessante a gente ter esse tipo de identificação, e buscar cada vez se aperfeiçoar mais. Nós vamos a um breve intervalo, e voltamos já já com o Só para Elas. Gente Gestão é um espaço de desenvolvimento profissional e pessoal, onde Bia Bruxado trabalha com a metodologia do processo de coaching, proporcionando reflexões direcionadas ao encontro dos propósitos da pessoa consigo mesma, resultando em tomar consciência de onde está e onde quer chegar. Gente Gestão com Bia Bruxado. Vá conferir. Estamos de volta na TV Cidade 10, programa só para elas. Agradecendo novamente ao Hotel Jandaya por esse espaço maravilhoso, e esse bate-papo com essas gurias fantásticas, que eu considero pioneiras dentro desse trabalho, e dentro dessa postura, mais que um trabalho, de estarem participando de corridas, de paleteadas, enfim. Eu as considero pioneiras, mas parece que vocês querem fazer uma referência especial a amigas de vocês que começaram antes. Vamos ver. É, na real a gente tem duas amigas que começaram a paletar há mais tempo, e que foi as únicas duas mulheres que foram para a final, passaram para os últimos dez concorrentes, e lá elas ficaram em segundo lugar, né? Elas ficaram em segundo lugar, uma dupla feminina, e que é a Denise Leite e a Vanessa Castilhos. Sim. E elas, dentro dessa história, parece que tem uma coisa bem forte, bem emocionante, né? Como é que foi? Que a Denise estava paletando e... É, não. Depois, há três anos atrás, a Denise correu o freio. Foi uma das mulheres que foi para a final do freio de ouro. E aí, na corrida de paletada, o animal se quebrou, ela vinha em sexto lugar, e a égua se quebrou, ela tinha subido bastantes posições, porque ela começou com... Lá no meio dos homens eram 50 cavaleiros, ela terminou a prova em sexto, e aí a égua se quebrou na prova de paletada, e foi muito emocionante, porque ao mesmo tempo que a gente estava muito faceiro, porque ela chegou a conquistou, que conquistou chegar lá na final do freio, no meio de só homens, ela estava em sexto lugar, e aí nesse momento a égua se quebrou na prova de paletada, mas ela terminou correndo a última vaca, e aí teve que ser eliminada da prova, mas ela ficou, estava ali no meio deles, estava competindo de igual para igual. Isso a gente acha muito bonito. Que bom, isso aí é uma coisa que é uma emoção dupla, primeiro lugar, por ela estar conseguindo esse lugar, e em segundo, a tristeza, né, de uma companheira que era a égua ter se quebrado, mas parece que a égua está bem e está na cria, né, isso aí já deixa a gente feliz, porque... No momento que terminou a prova, o pessoal levou ela para uma clínica, ela fez uma cirurgia e agora já está aqui em livramento na cria. No mesmo ano, o marido dela, que é o Márcio Maciel, foi campeão do freio com a Sananduva do Saltom. Então eles tiveram assim, uma tristeza, porque a égua se quebrou e que a Denise não terminou a prova, mas uma alegria enorme, porque foi o primeiro freio de ouro a livramento. A referência Denise, a Mariana fez. E agora qual é a referência à outra menina? É da Vanessa, que corria com ela, que foi a que, eu acho que, para mim e para vocês também, a que abriu as portas, assim, para ver que não é só homens, e eu acho que... Inspirou você. Inspirou, e eu acho que inspirou também todos os homens, porque corriam muito bem, e eu acho que gostaria de ver elas correndo de novo, né. Vamos! Gurias, que coisa bonita essa admiração que vocês têm por elas, e ser trazida nesse programa. E eu agora gostaria de perguntar, essa questão, assim, de como é que vocês se veem no meio dos homens, se eles tratam vocês dando força, ou se eles têm algum preconceito, enfim, essa coisa que a gente conhece, que é a nossa cultura, a nossa cultura do gaúcho, e vocês adentrando um espaço tão de homens, assim. Vamos ver. No meu ponto de vista, não tenho que reclamar, o pessoal acolhe muito bem, ajuda, sempre cuidam da gente, na verdade, e nos apoiam, acho. Ficam faceiros também com a gente, quando vai bem, quando vai mal. Tá, e é isso, a gente faz grandes amigos também. Ai, que bom saber isso, fico muito feliz, porque realmente é uma quebra total de paradigmas. E tu, como é que tu te vê nesse meio? Bom, pra mim não tem nenhum tipo de preconceito, até porque todos, às vezes, às vezes não sempre nos ajudam, muitos sempre estão torcendo por a gente, e é bom, a gente faz novas amizades, tem amizades desde que a gente iniciou, até agora, e a gente torna grandes amigos. E é muito bom. Que bom, Natchele. E tu, Mariana? Olha, pra mim, eu sempre tive um incentivo masculino, por parte dos amigos, companheiros, eles sempre, eles gostam assim, eles gostam que a gente corra, acham bonito uma dupla de mulher correndo, eles incentivam a gente pra correr, mas no finalzinho, assim, quando a gente tá indo pro, quando a gente tá indo pro pódio junto com eles, eles assim, pá, mas nós vamos perder. Bah, é, Mariana, isso acontece. De vez em quando isso acontece, mas eles sempre assim, quando é o grupo de livramento, porque até livramento tem o maior número de meninas e mulheres palhetianas. Oba! Nós somos mais ou menos umas dez meninas, então quando vem um caminhão de livramento que chega numa cidade estranha, numa cidade vizinha, todo mundo olha, pá, veio três, quatro mulheres, aí tem alguns que acham assim, ah, não vamos perder pras mulheres, mas a maioria apoia, ajuda, tem uns que chegam e dizem, quer ajuda pra apertar o arrelho, quer ajuda, teu cavalo tá assim, quer que eu monte um pouquinho pra ti, eles sempre tão dando um jeitinho de ajudar a gente, e eu acho que isso aí é bom, a gente tem o pessoal de fora, Bento Gonçalves, o Rudy, tá sempre nos ajudando, vamos lá, gurias, não podemos floxar, vamos lá, eu acho que esse incentivo da parte masculina é bem legal. Ah, eu acho bonito vocês estarem falando isso, eu achei que a resposta não ia ser essa, fiquei muito feliz de saber isso, eu gostaria também de saber sobre os pais de vocês, como é que eles encaram esse esporte, porque esse esporte, além de ser um esporte, assim, dentro de uma área que o gênero masculino é o primordial, além disso também é um esporte perigoso. Então, Natiella, me diz como é que é. Os pais, no início, quando eu iniciei, eles tinham muito medo, achavam perigoso, mas aí depois, com o passar do tempo, eu fui treinando e tudo mais, e agora, hoje em dia, é perigoso ainda, eles têm medo, mas eles sempre estão nos apoiando, todas as viagens, agora em outubro começa, quase todos os finais de semana, têm provas em outras cidades, e todas as provas, eles nos acompanham, sempre andam na torcida, até a nossa amiga Bruna, sempre torcendo por nós, e é isso aí, todos os nossos familiares, e ficam muito felizes, quando a gente vai bem, quando não vai, também, eles sempre estão nos apoiando. A minha mãe, acho que até hoje, não viu nenhuma paleteada, porque ela fecha os olhos, grita, faz escândalo, quando avisam, vai chegar ambulância, ela entra em pânico, mas ela me apoia, vai em todas as provas, se não fosse ela, não ia ter condições, e se não fosse ela, não teria conhecido a minha melhor amiga, que é a Nath, quase uma irmã, só tenho a agradecer, a todos que, me proporcionaram, participar dessa prova, que eu gosto muito. Que lindo, e tu Mariana? Olha, eu comecei a paletear, só depois dos 18 anos, porque o meu pai, não era adepto às paleteadas, ele achava um esporte, muito perigoso, muito bruto, e realmente, ele é um esporte bruto, porque assim, chega verão, a gente não pode sair de saia, porque a gente está sempre, com as pernas roxas, então, meu pai achava um esporte, muito masculino, aí ele não queria, e depois, depois que eu fiz 18, ele disse, não, eu vou voltar, a correr prova, e a prova que eu mais gosto, é a paletada, eu vou voltar a paletar, e ele sempre me apoiou, ele não gosta muito de olhar, porque fica muito nervoso, mas eles sempre me apoiaram, às vezes, a gente vai a umas quantas provas, às vezes a gente se aperta e diz, pai, dá uma ajudinha financeira aí, para a gente poder ir, a Santa Catarina, e ele sempre apoia, sempre, a minha família está sempre junto comigo, e meu filho também é um que, é o que mais me apoia hoje em dia, porque ele disse, mãe, vamos, tu vai para as paletadas, eu vou, e às vezes eu corro mais que uma dupla, e ele vai, fica montado no cavalo para mim, trabalhando para mim, descer de uma ego, e montar na outra. Ai, que coisa querida, veio só, ele se queimeu com a banheira. Bom, eu queria dizer para vocês, assim, fazer uma confissão, eu acho maravilhoso, vocês como mulheres, estarem participando, de trabalhos assim, e de estarem sendo pioneiras, eu acho que isso aí, dentro do nosso cenário feminino, é espetacular como contribuição, mas como mãe, como mãe, eu diria que talvez ficasse como a tua mãe, sabe, gritando e não olhando, porque realmente é muito bonito, mas é um esporte perigoso. Gurias, eu queria agradecer, vocês terem vindo aqui, agradecer, porque nós sabemos que a luz, nós sabemos que o microfone, são coisas que causam, às vezes até um certo constrangimento, não estamos habituadas, afinal de contas, a profissão de vocês é outra, então, mas eu queria agradecer a coragem, em todos os sentidos, tanto de estarem aqui, como de paletearem. muito obrigada, a gente também gostaria de agradecer o convite, por estar aqui, é uma valorização para nós, mulheres, estar aqui presente, nesse programa, e gostaria de agradecer, mais uma vez, a Tia Bia, pelo convite, e por estar mostrando esse lado da... é isso mesmo, eu quero agradecer, e digo para vocês assim, cada carinha é mais bonita que a outra, então, a gente fica muito feliz, de ver esse espaço, está sendo conquistado, por gurias bonitas, gurias que gostam do cavalo, são gaúchas, e que estão levando, o nome da nossa cidade, nos outros lugares, como uma representatividade feminina, e o nosso programa, é exatamente isso, gurias, parabéns a vocês, e obrigada. Em novembro, tem aqui em livramento, as paleteadas aí, vocês podiam ir nos olhar, torcer pelas duplas femininas. Primeiro a gente toma uma aguinha de melissa, aí depois a gente, certamente, vai com vocês, mas olha, queremos agradecer mais uma vez, agradecer também, ao Hotel Jandaia, por esse espaço lindo, queremos dizer aos telespectadores, e telespectadoras, que o programa Só Para Elas, aceita sugestões, são muito bem-vindas, e é um trabalho que estamos começando, gostaríamos muito de haver a interação dos telespectadores. E é a TV Cidade 10, valorizando o que é nosso. Obrigada. TV Cidade 10, aproximando e compartilhando com você, bons momentos, www.tvcidade10.com.br